As nações não podem mais adiar as providências para melhorar o clima do planeta. As emissões prejudicam também a oferta de alimentos. No Brasil, isso já é realidade. Onde antes era possível desenvolver uma cultura, não é mais. Porque o equilíbrio e a temperatura mudaram. E a temperatura é o fator que faz com que a fauna e a flora se organizem harmoniosamente no mesmo lugar. Deus fará de volta pela sustentabilidade do planeta. A agenda da reunião de Paris, no fim do ano, é tentar mudar essa situação. Isso é, as obrigações ou as propostas que serão apresentadas em Paris, elas deverão ser acompanhadas de dispositivos que garantam que elas sejam executadas. Ou seja, elas deverão ser mandatórias. Qual é a ideia que nós chamamos de mitigação? Mitigação é tentar reduzir as emissões, particularmente de gases de efeito de estufa, CO2, para que esse aquecimento não seja intenso. Então, como que isso se obtém? É através de um compromisso internacional. Então, essa conferência é importantíssima porque é quando os líderes dos países, de todo o mundo, eles se reúnem para unir esforços, para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus. Eu acredito que a gente ainda tem tempo para reverter esse quadro. E aí, a população brasileira é um ator importantíssimo nesse papel de acompanhar o que sai, as negociações que estão acontecendo no mundo, os comunicados que são feitos pelo Ministério de Relações Exteriores, que é o ministério dentro do governo brasileiro que está cuidando da elaboração do nosso INDC, e mostrar que a gente quer sim que o nosso país lute contra as mudanças climáticas. E o jogo vai começar. Prepare-se! Muito bem, olha só que a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar recursos, tá? Cada um de nós pode pegar 5 recursos a cada turno. Quais são os tipos de recursos que nós temos? Nós temos cartas ou moedas. Lembrando que as moedas é o que fazem as cartas serem executadas. Pode misturar, então você pode pedir, por exemplo, eu quero 2 moedas e 3 cartas. Vocês vão escolher como vocês quiserem, ok? Depois que vocês escolherem as cartas, nós vamos pegar as cartas azuis e vamos todo mundo jogar as cartas azuis, ok? As cartas azuis, o que elas fazem? Elas fazem reduções. Reduções na emissão de carbono. Aonde? Nas empresas. Agora, se vocês quiserem andar na barra de valor, tem que usar as cartas vermelhas. As melhores para você poder andar aqui são as vermelhas, ok? É claro que medidas de redução, como as cartas azuis, né? Vocês conseguem eventualmente andar aqui também, mas para disparar aqui é a vermelha que é a boa. Depois disso, vocês vão para as cartas verdes, que são cartas de influência. Influência para quê? Nós vamos influenciar quem? Veja bem. O governo, ele emite carbono também. Dependendo da política pública que ele escolha, se eles resolvem, por exemplo, vamos trabalhar mais o que mais, por exemplo? O termo que é carvão gera mais carbono. Então, são políticas públicas que o governo vai escolher aqui. Aqui quem é aqui? Aqui é o Congresso Nacional. Nesse Congresso Nacional, você tem dois lados. Você tem o pessoal da bancada verde, que não é de baixo carbono, então vocês vão propor coisas aqui. Com aquelas cartinhas verdes, vocês vão propor ideias novas. E se essas ideias novas forem aprovadas, porque tem uma fase que o governo escolhe as políticas dele, se isso aqui for aprovado, vocês conseguem tirar carbono das políticas públicas. Como é que funciona isso? Pega uma carta verde. Uma linda carta verde. Então, nessa linda carta verde, você faz monitoramento via satélite de áreas protegidas. Se vocês conseguirem aprovar essa medida, vocês tiram menos três carbonos de lá. Excelente, né? Então, quando chegar a fase de influência, quem tiver carta verde pode falar, eu proponho isso. Quando você faz isso, a primeira coisa que você faz é ganhar influência. Influência é bom, ela ajuda em algumas coisas aqui. Vamos lá jogar, preparados? Vamos. Ok. Diversas foram as escolhas de cada jogador. Alguns optaram pela influência no governo, outros preferiram gerar valor à sua empresa e depois revertê-lo para incentivo a atividades que diminuem as emissões de CO2. Diferentes estratégias, mas com o mesmo objetivo, tornar suas empresas sustentáveis e evitar o aquecimento da terra. Pois é, em um jogo que é apenas uma brincadeira, as nossas decisões determinam, sim, a nossa posição na jogada. Mas com o clima do planeta, não é uma brincadeira, não é um jogo. Portanto, as nossas decisões hoje afetam o nosso futuro planetário. Como, por exemplo, a falta d'água na região sudeste do Brasil afetou a oferta de energia elétrica. Isso porque a maior parte da energia gerada do nosso país vem das redes de usinas hidrelétricas que dependem dos recursos hídricos. Energia que acaba não trazendo poluição, alguma coisa assim. Que não polui o ambiente. Que não precisam poluir para serem geradas. Eu entendo que são energias que têm um baixíssimo impacto ao meio ambiente. É aquela que não traz emissão de carbono para a atmosfera. Olha, de maneira geral, tirando as hidrelétricas que são renováveis, mas não são sustentáveis, por todas as consequências que elas têm, por exemplo, para as comunidades indígenas e ribeirinhas na Amazônia, a gente tem outras fontes renováveis como a energia eólica, a energia solar, a energia da biomassa. E o Brasil é riquíssimo em todas elas. Nos últimos quatro anos, a gente tem visto um crescimento da energia eólica na nossa matriz. Então, essa fonte tem crescido, tem encontrado mais oportunidades aqui no Brasil. E o que a gente precisa, de fato, na verdade, é ter mais investimentos nessas fontes. Então, na verdade, tudo é uma questão de investimento, porque recurso natural o Brasil já tem em abundância. Há duas coisas que podem ser feitas. Ou, digamos, tentar estimular usinas hidroelétricas que sejam menos poluentes, para que inundem áreas menores, que é um problema complicado. Ou estimular o uso de energias renováveis. O governo tem feito isso numa área apenas, vento, na utilização de energia eólica. E existem muitas fazendas solares que produzem eletricidade no norte do país, onde as condições são melhores do que no sul do país. Aqui no sul do país há uma oportunidade, mas ela não está sendo explorada, que é a utilização da biomassa para a geração da eletricidade. E a expansão do programa do etanol, o programa que utiliza a cana-de-açúcar para produzir etanol, teria duas vantagens. Quer dizer, por um lado, uma produção maior de etanol permitiria substituir mais gasolina, o que seria bom, porque reduziria as emissões dos gases resultantes da queima da gasolina, e o bagaço poderia ser usado para gerar eletricidade. Essa é uma oportunidade que tem sido negligenciada. E eu acredito que essa seria uma área em que o Brasil poderia efetivamente desempenhar um papel de liderança. Os especialistas apontam o Brasil como promissor no desenvolvimento de energia renovável, com o uso de energia solar, eólica, hidráulica, energia das ondas, o uso de biomassa, ou seja, são muitas possibilidades. Mensagem à Cúpula de Desenvolvimento Sustentável da ONU Por isso, é fundamental convergir todas as ferramentas disponíveis para a solidariedade ecumênica e compartilhá-las, para que se promova com maior rapidez a transição para o pleno desenvolvimento sustentável. Integrados esses instrumentos, que visam ao bem comum, pelo autêntico sentido de amor fraterno e de justiça, que nos distingue dos animais ferozes, poderemos fazer cessar os horrores que ainda persistem no mundo. Além de superar todas as mazelas sociais, dure o tempo que durar a luta. É nosso dever construir unidos um modelo novo de desenvolvimento que efetivamente preserve a vida neste orbe. Gostou do tema de hoje? Então não deixe de participar, hein? biosfera.boavontade.com Até lá! Gostou do tema de hoje? Transcrição e Legendas Pedro Negri